Fala meu mano, minha mana, sejam muito bem vindos a mais um top 5 melhores aplicativos da semana edição de número 40 Mais uma seleção muito bacana aí pra vocês, espero que vocês gostem Lembrando que links na descrição como de costume Portanto já cola o dedo nesse like pra ajudar o mano e vem comigo pro primeiro app Que é simplesmente sensacional, capaz de melhorar suas fotos mexendo no seu rosto e até na paisagem, olha só Então vamos lá, aqui na sua Play Store você vai digitar por Facetune 2, tá bom galera? Baixou, abriu e ele vai abrir dessa forma simples, aqui já mostra usar fototeste Se você clicar em usar fototeste, ele te mostra várias fotos pra você testar, aprender como mexer, muito bacana Mas caso você queira usar uma sua mesmo, você vem aqui em cima e escolhe uma na sua galeria, olha só Eu vou escolher essa aqui mesmo, olha só galera, então vamos lá Aqui embaixo ele te dá várias opções como vocês podem perceber, olha só, são muitas mesmo Mas eu vou clicar aqui na primeira que é de rosto pra dar exemplo pra vocês, olha só Clicou nessa opção? Ele te dá a opção de rosto, olhos, nariz, sobrancelha e lábios, beleza? Olha só, você pode deixar o seu sorriso maior, né? Caso você esteja sério, você pode sorrir, muito bacana Aqui ao lado tem o queixo, você consegue aumentar e diminuir, olha só, muito bacana Tem a opção de olhos, você consegue mexer nos seus olhos na largura, aqui você regula, olha só, muito legal Na altura Então você consegue deixar o seu rosto da forma que você quiser Muito, isso aqui é muito bacana galera Olha só, vamos pra outras opções aqui Agora Wellington, dá pra mexer na parte de trás da imagem, ou seja, no céu, na paisagem como tu falou Olha só, vou mostrar pra vocês Vou escolher uma foto aqui Eu escolhi essa foto aqui, aí o que a gente vai fazer? Vamos mexer aqui no céu, olha só, céu Aqui ele te dá várias opções, olha só Estamos na primeira, já mudou o céu, como vocês podem perceber Se você clicar na segunda opção, ele já te dá um céu mais azul, com mais nuvens Olha só, muito bacana, sensacional galera E ele usa a inteligência artificial pra mudar o céu E ele pega somente o céu, muito legal E aí você tem aqui embaixo várias outras opções E aqui você controla, olha só, mais claro, mais escuro, mais nítido, né? Aleatório, mover, aqui você consegue mover o céu Isso aqui é sensacional galera, muito bacana mesmo E o próximo app da nossa lista é pra você descobrir qual a senha do Wi-Fi Caso você esteja conectado E não lembre, precise passar pra alguém Olha só como você vai fazer, vem comigo Pra fazer esse procedimento é muito simples Olha só galera, você vem até a sua Play Store e vai baixar qualquer leitor de QR Code, beleza? Mesmo assim, eu vou baixar esse aqui e vou deixar o link na descrição pra vocês também desse, beleza? Baixou, abriu E ele vai abrir dessa forma como qualquer um outro, beleza? E você vai sair novamente, porque esse não é o procedimento O procedimento é você vir aqui nas suas configurações Wi-Fi Você vai selecionar a sua rede conectada Em alguns aparelhos, galera, já aparece aqui ao lado o QR Code, certo? Olha só galera, vale ressaltar que não são todos os aparelhos que tem essa opção de leitor QR, beleza? Mas se o seu tiver, o que você vai fazer? Não está aparecendo, o que você vai fazer? Você segura E solta Que ele vai aparecer Aí o que você vai fazer? Apareceu o seu QR Code, o que você vai fazer? Você pode tirar um print ou salvar essa foto Mas no nosso caso, vamos tirar um print aqui rapidamente E vamos salvar essa foto, beleza? Salvou Agora você vai voltar lá no seu leitor de QR Code E com ele aberto, galera, o que você vai fazer? Aqui em cima tem a opção de ler imagem Olha só, você vai clicar sobre essa opção Seleciona o seu print, olha só Aqui você vai cortar e deixar do tamanho certo Cortou, você vem aqui em cima e deu ok, olha só E pronto Aqui ele já aparece o nome da sua rede E aqui embaixo a sua senha E com isso você consegue descobrir qual é a sua senha E também passar para alguém caso você queira E se seu amigo ou seu vizinho chegou para você e disse Deixa eu colocar a senha para você Você colocou Muito fácil você descobrir qual é a senha dele e usar sempre que quiser, beleza? E antes do próximo app, deixa eu convidar você que ainda não faz parte da nossa família Clica nesse botãozinho vermelho escrito inscreva-se Pois aqui toda semana são três vídeos com muita dica bacana Tutoriais e aplicativos que ajudam a facilitar o seu dia a dia E se você também tem alguma sugestão de aplicativo Corre lá no nosso Instagram Ou comenta aqui embaixo que ele pode estar aparecendo em uma próxima edição, beleza? E o nosso próximo app é um wallpaper muito bacana e intuitivo Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, olha só Aqui na sua Play Store você vai digitar por wallpaper engine Olha só galera, esse aplicativo só tinha para computador Mas agora eles resolveram trazer para celular e é simplesmente sensacional Olha só, vamos abrir aqui, não vou abrir agora, né? Tá pedindo para atualizar, não vou atualizar agora Vou abrir aqui E abrindo galera, ele vai aparecer dessa forma Olha só, são vários aqui, vários wallpapers que você consegue usar Se você clicar nesse aqui, por exemplo, da Terra Olha só como funciona Ele te dá uma imagem 3D muito legal Tem esse aqui que eu acho sensacional também, muito legal Mas tem esse do Dino aqui que é muito legal, galera Muito intuitivo, olha só Ele vai andando e você consegue tocar na tela para pegar as moedas sempre que aparece E sempre que você tocar na tela ele pula, olha só Sensacional, muito legal E para definir é muito simples Basta vir aqui em cima, seleciona Vai te perguntar para definir como plano de fundo, olha só Tela inicial ou de bloqueio, aqui é a sua escolha, né? Vou colocar na tela inicial E basta sair, olha só, já está na sua tela E toda vez que você passar a mão, o Dino pula, certo? Muito legal e você consegue pegar as moedas ali Como se fosse um joguinho Isso aqui é sensacional Esse app, como eu falei, galera, só tinha para computador Mas agora tem para celular E vale muito a pena, é muito intuitivo, olha só Nós sabemos que o celular com aquecimento muito alto Pode prejudicar tanto no desempenho do nosso celular Quanto na vida útil da bateria E se você também está passando por esse problema Esse aplicativo vai te ajudar, vem comigo Olha só, aqui na sua Play Store você vai digitar por resfriador de celular Exatamente isso, tá bom, galera? Baixou, abriu E ele vai abrir dessa forma Aqui ele vai te dar algumas opções que você pode fazer Aqui no meio, como vocês podem perceber Tem o CPU Cooler, que é o que eu quero mostrar para vocês Olha só, você clicando nessa opção Caso o seu celular esteja muito quente, o que você vai fazer? Você vai clicar nessa opção E aqui ele vai identificar quais são os aplicativos Que estão fazendo o seu celular aquecer, certo? Olha só, ele vai identificar todos os apps que estão sendo usados em segundo plano Mesmo que você feche aquelas abas, eles ficam sendo usados em segundo plano Aqui ele me disse que eu tenho 31 Isso pode ajudar a aquecer demais o seu celular também, galera Isso aqui é muito importante O que ele faz? Ele te dá a opção de fechar completamente esses aplicativos, certo? Basta clicar aqui embaixo, ó, com Down E ele vai fazer isso para você automaticamente Pronto, galera, simples e fácil dessa forma Ele fez para a gente, fechou E com isso vai ajudar bastante a esfriar mais A não exigir tanto do seu processador, beleza? Voltando aqui Aqui embaixo tem a opção de bateria, olha só Power Saving Você vai clicar sobre essa opção Ele vai fazer a mesma coisa Melhorar a autonomia da sua bateria também, tá bom, galera? Ele vai identificar os aplicativos que estão sendo usados, olha só Em segundo plano, gastando bateria E ele te dá a opção de fechar esses aplicativos também Para ajudar na autonomia da sua bateria Basta você clicar aqui Vem aqui embaixo, ó, Normal Save E ele vai fazer o procedimento para a gente, olha só Fechando todos os aplicativos E melhorando a autonomia da sua bateria, galera Ele é muito bacana Ajuda muito esses aplicativos, tá? Você usa muito o seu celular, principalmente em jogos Faça isso antes de começar a jogar Que eu tenho certeza que vai melhorar o desempenho do seu celular E da sua bateria também, beleza? Já imaginou você poder comprar qualquer coisa Sem precisar ter cartão de crédito e ainda parcelar Se liga nesse app Olha só, galera, o aplicativo é esse Aqui na sua postura você vai digitar por VirtusPay Boleto parcelado Baixou, abriu Esse app, galera, é simplesmente sensacional Funciona de verdade Eu li todos os comentários a respeito desse app E as pessoas só falando bem que funciona realmente de verdade Aí o que você vai fazer Aqui tem a opção de criar uma conta ou já sou cliente Eu já me cadastrei Então vamos usar a opção aqui de criar uma conta, olha só Aqui ele vai te perguntar o seu apelido Você coloca qualquer um, né? O seu nome Você continua Aqui ele vai te perguntar o seu e-mail Você vai colocar o seu e-mail também O seu e-mail normal Aí você continua Aqui você vai criar a sua sém Como vocês podem perceber aqui em cima, olha só Tem uma barrinha Que até completar essa barrinha É o seu cadastro Com todos os seus dados Tudo direitinho E uma coisa muito importante desse aplicativo, galera É que ele só funciona se o seu nome estiver limpo É claro Se você estiver negativado Não vai funcionar pra você Ele vai aguardar você limpar seu nome E depois ele te dá a opção de parcelar qualquer compra no boleto Serve mais pra aquelas pessoas que estão com o nome positivo, beleza? Então completou esse cadastro Muito legal Você já consegue comprar e parcelar qualquer compra no boleto Agora vou mostrar pra vocês as lojas parceiras As lojas aceitas, olha só Aqui, galera, no site oficial Olha só Ele te mostra Ele te dá o passo a passo Todo direitinho Do que você precisa fazer Aqui ele te mostra algumas lojas parceiras São muitas, galera São muitas mesmo Olha só Ele te mostra as vantagens de parcelar E também ele te mostra aqui as lojas aceitas Olha só São muitas lojas mesmo Asas Bahia, Marisa C&A, Natura NetShue São muitas mesmo Aqui as lojas aceitas também Novo Mundo Cara, são muitas lojas Vale muito a pena Você consegue comprar qualquer coisa aqui E o melhor De qualquer lugar do Brasil Você consegue comprar pela internet Esse aplicativo funciona realmente bem E pode te ajudar E vai ajudar muita gente também, beleza? E esse tipo de dica, galera Você só encontra aqui Pode ter certeza E essa foi a lista da semana Espero ter ajudado Se você gostou desse vídeo Já cola o dedo nesse like pra ajudar o mano Comenta aqui embaixo Se você já conhecia algum desses aplicativos E qual foi o app que você mais gostou Não se esqueça de se inscrever no nosso canal E ativar todas as notificações E valeu E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí